Salve galera, repórter o Diegão, tamo aqui na rua de novo, vamos fazer um tour pela praça aqui do Messidash, a gente tem uma galera do iFood aqui, fala meu padrinho, beleza? Quer aparecer aí? Apareço demais. Ó, fez quanto hoje aí de entrega? Até agora? Comecei agora mano, zero reais. Zero leleu mano. Comecei agora. Mas numa sexta-feira assim dá quanto mais homem? Ah, se eu rodar o dia todo fazendo entrega certinho, mais de cem reais. Mais de cem? Quanto assim de boa? Pegar cedo. Vamos ver, vamos ver se é o mesmo valor. Cara, é o seguinte, fez alguma coisa aí? Começou agora também? Primeiro dia. Primeiro dia? Mano, GPS, celular, carregado, tá tudo aí, né? Tá de boa. Qual que é a sua expectativa de fazer conta aqui hoje? Nem sei. Rapaziada falou que é um cem conta. Pode ser. Um cem conta que dava pra fazer na sexta, corrida? Pode, se quer a volta boa, nada. Aí pra você ver. Então é isso mano, tamo junto, nós só tão trocando ideia com a galera aí. Um monte de hotel aqui em volta aqui, filmou hotel, filmou hotel. E isso aqui é a vida mano, nós tão trocando ideia com o pessoal aqui, vamos no pastel ali, vamos no pastel ali. E aí rapaziada, beleza? Amor de maré. Quer falar alguma coisa aí? Dá o papo aí. Nossa, aí é lindo demais, velho. Olha o cara, achei, pô, tá de sacanagem. Qual que é o seu nome, moleque? Felipe, mano. Felipe I? Felipe também. Ih, dois Felipe I? Pô, vocês não são irmãos não, né? Não. Quantos anos você tem, mano? 519. Aqui, dá o papo aqui entre nós. Qual é a coisa mais brega que uma mulher usa, pô? Roupa colorida, mano. Não gosta? Ah, é. Você quer que as meninas fiquem vestidas de preto e branco, então? Preto ou branco. Sim, frango. É o que chama a atenção dos guerreiros é assim. O seu também é? Mesmo? O que chama a atenção dos guerreiros é preto e branco. Então não pode ter colorido, não. Não, colorido. Tá de sacanagem. Então é isso, galera. Tô entrevistando, valeu, tamo junto. Esse é o novo quadro que a gente tá fazendo aqui, que é o Repórter Diegão. Qual que é o cardápio aqui, moça? Ih, ó. O cardápio, tá vendo? Então você vem aqui no centrão aqui, ó. Tem hotdogão da hora. Deixa eu escolher alguém que escolheu um trem gostoso aqui. Qual que você escolheu aqui, meu amigo? Dog duplo com bacon. Dog duplo com bacon? Quanto que é o dog duplo com bacon? Dog duplo com bacon, nove reais. Vamos experimentar isso aqui, em homenagem ao nosso amigo aqui. Qual que é o seu nome? Júnior. Beleza, Júnior. O Júnior deu a dica pra gente aqui. É bom isso aí, esse dog com bacon? Pode passar, minha senhora. Senhora, você me chamou de senhora. Tem quantos anos? Dezoito. O menino me chamou de senhora. Ó, não, me perdoa, me perdoa, minha querida. Tô perdoado ou não? Tô perdoado. O que você acha da sexta aí, trabalhar de noite, da sexta em Valadão? Não gosto não, mas fazer o quê? Eu tenho que trabalhar. Isso aí, não gosta também não? Gosta de fazer o quê? Sair. Sair, beber um cervejinho, um barzinho. É isso, velho? É isso, ó. O povo tá aí. Me dá um dog duplo com bacon que eu vou dividir com o meu cameraman aqui. Vende muito aí à noite? Estamos começando agora. Começou agora também, né? Pergunta besta minha. O dia total, assim, vende bastante? Vende. O dia total, que papo é... Por que essa garota tá rindo aqui? Qual que é o seu nome? Já me li. Por que você tá rindo, Jamila? Fala aí. Não sei. Você já veio comer, né? Devia estar no trabalho, não? Devia. O que você acha? Ela é boa funcionária? É. É aí, tá vendo? Vai, boba. Eu percebi que ela fala demais. Fecha em mim. Vamos pegar o dog duplo aqui. Minha senhora, desculpa. A minha senhora é um costume, tá? Qual que é o seu nome? Tô um pouco ofendida. Fernanda. Fernanda, eu sei que deve ter mais clientes na frente, não tem? Por incrível que pareça, não. Então nós vamos esperar aqui um tempinho, sentar. Vamos tentar dialogar com alguém aqui. Filma a árvore aí, ó. A árvore. Essa árvore tá aqui há muito tempo. Aí, ó. Dog da praça. Fecha lá. Vamos fazer uma propaganda pra ela. Vai, dog da praça. Propaganda lá na Bax também. Aí, é o meu dono? Aí, segredinho aqui. O cara é dono de tudo aqui, então? É, uai. É dona. É dona? Pois é, pois é. Empoderada. Poderada. Empoderada. Tá vendo? E eu aqui na minha... Eu sou leigo, tá vendo? Já tô falando dono. Como se dono só fosse homem, né? Pois é. Você acha aí desse machismo estruturado aí? Isso é machismo. Eu não gosto disso. Então fala mais alguma coisa. Tem um ônibus lá que parece ser de um cantor. Vamos lá saber o que é aquilo? Lógico que a gente vai, meu parceiro. Aí, eu já volto aí, hein? Eu já volto aí, hein? Vou pegar meu dogão da praça aí, hein? Vamos lá naquele hotel lá, porque deve ter algum cantor que vai cantar aí. Filma aqui o asfalto. Filma o asfalto. Galera, olha esse busão aqui. Filma o busão, filma o busão. A gente vai perguntar se tem cantor aqui, cara. Vamos filmar tudo aqui. Oba! Fala, meu querido. Isso aí é ônibus de algum cantor que vai cantar aí? É faculdade? Ih, a gente se fodeu agora. Achei que era de um cantor. Valeu, meu querido? Vamos no hotel ali pra ver se a gente consegue ir. A rapaziada trabalhando ali. Filma, fecha. Tamo junto aí, galera. Olha aí, ó. Chegar aqui na recepção aqui do nada. Desculpa atrapalhar seu serviço aí, meu querido. Será que tem condição da gente conhecer a suíte mais cara desse hotel? Pra um videozinho, ninguém vai ver, não. Tá em casa aí. Se falou, mano, tá filmando aí. Galera, nós vamos conhecer o quarto mais caro desse lugar. Tá aqui. Só filmar pra gente ver o que a gente pode desfrutar, né não, meu querido? Qual que é seu nome? Wesley. Tô com o Wesley. Wesley vai levar. Véi, tudo sem planejar. Chegamos trocando ideia. Véi, a gente vai conhecer o quarto. Já ficou famoso aí? Oh, demais da conta aí? Não, nesse quarto aí. Qual famoso que você lembra? Vete Sangalo, Bruno e Marrone, Hulk Magrelo. Véi, vocês não podem sair desse vídeo agora. Vamo, 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 vamo. Quanto que custa, senhor Diário? 360. Por dia? Pô, não acredito, moleque. A gente vai conhecer o quarto mais foda do hotel, pô. Léo Santana já ficou aí, cara? Já. Aí, Léo Santana. Hoje, assim, tá tranquilo. Hoje não tem artista nenhum aí, não, né? Não, hoje não. Pô, aí, ó. Fecha aqui na camisa do cara aqui, né? Porque agora a gente tem que dar uma moral. Ih, tamo no quarto aí, ó. Tamo na suíte. Que isso, cara? A gente começa a gravar um vídeo e do nada tá num quarto de hotel maravilhoso, top. Cadê a sacadinha? Vamo ver a sacadinha. Vem, vem comigo, vem comigo. Ih, ih. Altão, altão, moleque. Véi, olha isso. Não, filma a rapaziada lá. Filma o pessoal lá embaixo lá, como é que eles parecem pequenos agora aí. Olha aí, pô. Tamo aqui no alto aqui, ó. Não, tchau pra galera. Gostei. Vamo ver, vamo ver, vamo ver. Tem mais coisa, Vag? Como é que fala a cereja do bolo aí? Aí. Uh! Olha aí o banheirinho. Aí, galera. Conhecemos o quarto mais caro do hotel. Agora me levanta aqui, cara. É isso. Vamo meter o pé que a gente já tá atrapalhando a rapaziada. Cara, eu gostei demais aqui. Nossa, é muito bom. Wagner, brigadão, mano. Do nada. É, então o Wesley trouxe a gente pra conhecer o quarto aqui. Filma isso, filma isso. Decoração pura. Trabalha há quanto tempo aqui, ué? É um ano e meio. Mas, galera, é isso. Vamo lá buscar nosso dogão, encerrar nosso tour. Tamo aí. Cês viram o quarto aí, cara? Pô, a gente tava lá no altão, ó. Filma lá atrás, lá. A gente tava lá no altão, cara. Vamo buscar, vamo buscar nosso dogão aqui. Deve ter ficado pronto. Aí, cê não sabe o que que aconteceu. Por quê? Eu fui lá no alto do quê? Quarto mais top do hotel lá. Cê viu? Não. Tentei te dar tchau pra você, pô. Eu não vi, não. Tô te procurando, cachorro. Que isso, cara. Não é pra você ver. Por isso que a gente gravou. Cadê meu dogão? Vamos encerrar. Filma, dogão. Fecha no dogão. Prima, fi. Dogão de prima. Tá com fome, Camilão? Tô. Cê me viu lá no hotel lá? Não, não tava trabalhando, né? Isso. Dei tchau pra você ali, pô. Tava lá no alto lá. Tá porrendo? Legal. Tá acreditando não, né? Galera, esse foi o tour pela Praça de Valadares aqui. Eu não sei se essa praça tá em condições de tour. Faz propaganda pra Bax lá, ó. Pode ir lá fazer. Eu tô pagando aqui. Não tem problema pagar lá também. Vai me dar um sorvetinho lá? Nada, pô. Valeu, galera. Vou ficando por aqui. Dá um tchauzinho, vai. Tchau. Me segue lá no Instagram, tá? Vê, velho. Ah, não dá mais. É isso. Foi.